Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre ervas daninhas e os efeitos que elas podem trazer na nossa querida plantinha. Então nós vamos ver esse vaso aqui. Ele está repleto de ervas. É muito importante que eu elimine essas pragas que se encontram na superfície do vaso. Então o que é uma erva daninha? São essas praguinhas aqui. Essas aqui não oferecem nada para o vaso. Isso aqui tudo nós temos que arrancar. Umas vão ter que pegar a pinça. Essa graminha também é uma praga. Ela laça para o vaso, sobe em cima da planta, tem que ser retirada. A única coisa aqui que a gente poderia preservar seria o musgo. Que é essa parte aqui. Nós vamos ver se a gente consegue separar um pouco para voltá-lo para o vaso depois. O resto eu vou retirar tudo. Então eu vou usar uma espátula de pedreiro, coisa comum. E vou descascando onde eu acho que tem a praga. O ideal é que a gente tire com um pouco de terra. Porque aqui é tudo raiz da praga. Esse pelota que eu estou tirando aqui é uma raiz só. Está vendo? Então isso aqui que é o problema. Ela bebe a água tudo que você joga. Ela come o adubo tudo que você joga. Então vai-se embora. Aí você vai perguntar para mim, como é que isso aí veio? Eu achei muito bonitinha essa graminha num bonsai importado. Aí pedi uma mudinha e pus no meu vaso. Aí pronto, não precisou mais nada. Eu tenho ela na grama, tenho ela no chão, tenho no meio do cimento. Todo lugar que você quiser aqui em casa tem dela. Então eu dou uma rapada boa nela, tiro ela profundamente. Infelizmente, pelo jeito, nós vamos perder quase todo o musgo. Mas também não é problema. No decorrer dos nossos trabalhos, nós vamos aprender como cultivar o musgo e fazer um tapete prontinho já para pôr em cima do vaso, certo? E essa aqui também, essa esteirinha aqui, ela é triste, viu? Toma conta do vaso em poucas semanas. Essa também é novidade, faz pouco tempo que ela apareceu. O que vai acontecendo é que na cidade tem muito pouco espaço para os passarinhos. Então quando o passarinho vê um espaço igual a esse aqui, ele fica doido. Então aqui tem uma quantidade muito grande de ave. E a ave muitas vezes trazem muitas pragas que a gente não tinha no terreiro. Tem que estar sempre observando, ver, tem que estar sempre aparecendo uma coisinha nova. É, como eu falei, nós vamos ter pouco musgo aqui para a gente aproveitar. Aqui ele está todo muito contaminado. Aqui tem a praquinha dela que eu nunca retiro ela. Ela sempre fica aí. É a idade da minha menina. Aí, agora então, uma vez o vaso limpo, eu vou dar agora uma pequena escovadinha nele para tirar mais alguma coisa que tiver aqui por cima. Como nós podemos ver, o vaso já está limpo, sem as ervas daninhas. E nós podemos observar que ele está cheio de raizinhas. Essas raizinhas são as raizinhas que comem. São as raiz descomedeiras. Então, se a pessoa não for trocar o vaso, não for mexer nas terras, o que acontece? O ideal é que a gente tampe essas raizinhas com uma cobertura morta. Um substrato, folhas velhas, alguma coisa qualquer que possa dar uma cobertura para essas raizinhas para que elas não ressequem. Porque uma vez que elas ressequem, o que acontece? Ela vai passar a comer só com as mais embaixo. Então, a gente tem que preservar a vida delas. O musgo é um ajudante para elas conservarem úmidas. Mas como estava tudo lotado de praia, eu fui obrigado a perder o musgo. Então, até que o musgo chegue, o que eu vou fazer? Vou fazer uma cobertura com folhas mortas, qualquer coisa morta que possa dar um pouco de refresco para elas. Então, eu agradeço muito a atenção e até uma próxima oportunidade.